Oi gente, eu resolvi fazer a terceira parte dos dois últimos vídeos que nós gravamos aqui sobre desodorante natural. Surgiram dúvidas referentes à adaptação, à validade e outras dicas que eu acredito que são importantes deixar registrado aqui. Então se você é novo por aqui, o meu nome é Nicole, esse é o canal da Casa Sem Lixo, bem-vindo, bem-vinda e vamos lá! Então, nós já conversamos um pouco sobre os desodorantes antitranspirantes e eu deixei aqui pra vocês duas receitinhas de dois desodorantes, um que tem a base o leite de magnésia, mais líquida, e outro que é um creminho. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar eles linkados aqui embaixo na descrição e também no final desse vídeo. Mas hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a adaptação. Uma coisa que eu percebi quando eu comecei a usar esses desodorantes foi que uma vez que eu usava os antitranspirantes durante muito tempo, o que eu percebi? Uma vez que eu parei de barrar o meu suor, num primeiro momento eu percebi que o meu corpo transpirou, o suor um pouco mais. A gente dá sinais pro nosso corpo. E o primeiro sinal que a gente dá quando a gente começa a usar um desodorante natural é que ele pode transpirar, ele pode sim suar. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, e outras pessoas também me relataram essa mesma experiência, é que o nosso corpo tende a transpirar um pouco mais, porque ele não tá acostumado a transpirar. Então, com relação à adaptação, não estranhe se você achar que, meu Deus, eu tô transpirando demais, o que que é isso? Não, o teu corpo tá começando a entender que você pode sim transpirar. E às vezes leva um tempo, de duas a três, quatro semanas, pra ele entrar em equilíbrio novamente. Então, ele vai saber, ah, não, eu posso transpirar. Então, agora, ele vai um pouco que dosar e ele não vai transpirar mais tanto, ok? Num primeiro momento, as pessoas tendem a desistir, assim, nossa, não, eu tô transpirando demais, eu não vou dar conta disso. Mas é porque, gente, de fato, o nosso corpo precisa se readaptar a uma nova situação, que é essa de entendê-lo, de respeitá-lo um pouquinho mais. Então, essa transpiração excessiva no início é normal, ok? Não se desespere, fica tranquilo, que ele logo, logo, ele vai voltar a transpirar de uma forma normal. Outra coisa que eu queria falar aqui é sobre a importância da higienização. Tem gente que fala assim, ah, eu não me adaptei, eu, assim, ou logo meu corpo se acostumou ao tal do desodorante natural. O que que eu faço? Tem que trocar? Tem que usar outra receita? Bom, o que que eu acho com relação a isso? Em primeiro lugar, não está comprovado cientificamente de que a gente se acostuma ou não com determinado produto. Isso tende a ser um mito, ok? Então, duas dicas legais. Primeiro, a higienização. A gente tem que cuidar, né? Fazer uma boa higienização das axilas. Segundo, muitas vezes, o tecido que a gente usa no nosso corpo, ele tende a interferir nos odores. Então, assim, se você usa tecidos que não são naturais, mais naturais, como o algodão, por exemplo, né? Tecidos que tem mais sintéticos. Em geral, o cheirinho é pior, tá? Eles falam muito, assim, dos tecidos, né? De garrafa peste, de reciclagem, que num primeiro momento é muito legal. Mas, gente, uma vez que é plástico, né? Ele meio que abafa um pouco o nosso corpo e eu não acho que o resultado é muito bom. Então, se você puder preferir tecidos mais naturais, o resultado também tende a ser melhor quando o assunto é odor e transpiração. Um outro tema que vale a pena registrar aqui é sobre outras receitas de desodorantes naturais. Mas existem, sim, existem muitas e eu acredito que você, a minha dica, que você não desista e que você procure outras receitas, né? Uma delas, eu posso até falar aqui, que é quando algumas pessoas, inclusive, deixaram nos comentários dos outros vídeos sobre usar o óleo de coco na receita lá do leite de magnésio. Eu vou mostrar pra vocês isso aqui, que foi um vidrinho que eu reutilizei de um antigo antitranspirante, onde eu, inclusive, já fiz uma live lá no Instagram, fiz essa receitinha. Coloquei leite de magnésio, um pouquinho menos, e uma colher de óleo de coco. Depois eu coloquei os óleos essenciais e um pouquinho de água, mexi e ela tava pronta, né? Ufa! O que que aconteceu? Como eu moro numa região que tem, que faz frio, que temos, né? A gente tem um inverno. O que que aconteceu com o óleo de coco? Ele ficou super durinho aqui e não funcionou muito bem. Aí, o que que acontece com essa receita? Ela ficou muito dura. Aliás, ela ficou muito líquida. E aí não dava muito certo, ficou uma meleca, olha só. Então, essa receita do óleo de coco não deu certo pra mim. Mas eu acredito que em regiões mais quentes, ou se você tá no meio do verão, ela é uma ótima dica, mesmo porque o óleo de coco, ele é super hidratante, então ele também vai hidratar as suas axilas. Com relação à hidratação, uma dica que eu faço, que às vezes eu acho que todo mundo faz, mas que não custa nada eu deixar aqui registrado. Hidrate as suas axilas. À noite, em geral, eu tô no banho antes de dormir. Eu não uso desodorante nenhum pra dormir, eu deixo elas respirarem, né? E aí eu tendo a passar ou um olhinho de coco, ou um outro hidratante mais natural, uma manteiga, que, inclusive, eu vou fazer logo, logo uma receita de uma manteiga de coco corporal. Maravilhosa pra vocês, mas se esperem. Então, eu hidrato as minhas axilas, então durante a noite não uso nenhum desodorante. Uma última questão que surgiu é sobre a validade. Por ser um produto natural, caseiro, que a gente faz em casa, eu acho que a gente sempre tem que ficar de olho no odor e na aparência do produto. Então, se você vê que houve uma alteração, não tá legal, então pare de usar. Mas, em geral, olha só, eu fiz essa receita faz umas duas semanas. Tá certo que a gente usa aqui, eu e meu marido, mas ela já tá quase acabando. Então, minha experiência é que não dá tempo de estragar, não dá tempo de dar qualquer problema com a receita, porque a gente usa, né? A mesma coisa com o creminho também. Eu agora não tô usando muito esse aqui, mas ele também termina antes da gente ter qualquer problema com a validade. Mas fica ligada no odor, se houve alguma alteração, alteração na textura, né? Ai, a textura mudou, ele ficou mais maluquente, sei lá. Ou nas cores, né? A aparência dele. Então, fica ligado nisso aí. E é isso. A ideia desse vídeo era essa, te dar algumas dúvidas, fazer algumas considerações. Se você ainda tiver dúvidas ou quiser fazer algum comentário, por favor, não pense duas vezes. Deixe aqui embaixo os comentários, a gente pode continuar essa conversa. E na semana que vem tem mais. Se você gostou desse vídeo, tem que deixar um joinha aí, por favor. Se inscreve no canal, compartilha e assista os vídeos anteriores, caso você não tenha assistido. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.